Glória a Deus Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Quando a igreja reunida estiver E os salvos todos sem comprar por ver O Messias prometido o reino de Deus Toda a lágrima dos olhos enxugará E as portais sagrado nos conduzirá O coral de anjos vou ouvir cantando É Ele que pessoalmente vai nos receber E toda a igreja vai ouvir dizer Vinte homens dito de meu Pai Entra nesta cidade santa sem igual Os muros são de homem e de visão Ali não haverá mais morte e nem mal Com testes reduzentes todos vão estar Adorando para sempre e sem cessar O Corteio Santo Que venceu A igreja vai subir no céu A igreja vai Entra no céu A igreja vai Viver no céu A igreja vai Vencer no céu A igreja vai Vencer no céu A igreja vai Se encontrar com Deus E na terra A igreja vai A igreja vai A igreja vai não me preparei, não acreditei, falaram pra mim que ele iria voltar, agora é tarde pra me arrepender, prepara-me, João Israel, para encontrar isso com o Senhor, meu Deus, e vai as nossas vestes, purificai os nossos corações, porque é o dia do Senhor que está aberto, que ele tem as nuvens, do amor eterno, chegai-nos a Deus, e ele chegará para a voz, é tempo de arrepentimento, é tempo de conserto, porque o Senhor deseja o seu pulo de preto, a sombra é a promesa de Deus, e somente os prevarados são os travados e revidos, inscreva-se no nosso canal e revista para a voz e revista para o céu de Deus, A igreja vai roubar o céu, a igreja vai vencer no céu, a igreja vai se encontrar com Deus. A igreja vai roubar o céu, a igreja vai vencer no céu, a igreja vai vencer no céu, a igreja vai vencer no céu. A igreja vai vencer no céu.